do usuário final. Qual é a próxima slide, por favor? Bom, então aqui nós concluímos a apresentação e vamos para as perguntas. Já me entregaram aqui diversas perguntas e algumas perguntas elas falam entre si. Então, a Silmara Gonçalves, que é a repórter do jornal Gazeta, no Espírito Santo, acabei de receber três perguntas, Silmara, obrigado pelas perguntas e se você me permitir, eu vou responder as duas primeiras e a terceira eu vou responder porque é uma pergunta muito parecida com uma outra colega, então eu vou para a gente tentar responder o maior número de perguntas aqui hoje, eu vou responder duas das três perguntas que eu recebi de você e a terceira a gente responde porque a pergunta é muito similar. Então, aqui, muitos usuários do Caixa Tem estão relatando a demora para conseguir acessar o aplicativo devido às filas. A Caixa está fazendo algo para reduzir esse tempo de espera? Sim. Então, aqui, é importante a gente sempre trazer aqui para vocês, como sempre foi feito, de forma bastante transparente. Nós fizemos o Caixa Tem, era um produto da Caixa que tinha uma expectativa de marketing, de utilização de um milhão de usuários em um ano. e a gente foi surpreendido com o programa do governo, ou melhor, com a pandemia, o programa do governo, ele veio para atender a população e nós trabalhamos para que o Caixa Tem pudesse ser transformado rapidamente para atender essa necessidade. Então, nós saímos de um aplicativo que foi desenvolvido para atender um milhão de pessoas ao longo de 12 meses e colocamos todas essas pessoas atendendo em menos de três meses. No primeiro momento, nós tivemos um problema muito sério de fila e a gente estava tentando criar um software internamente para poder garantir essa fila, só que a gente não conseguiu entregar no tempo que se esperava. Conseguimos comprar um produto no mercado, na Dinamarca, para ser mais específico, onde a gente conseguiu comprar um produto que veio ao encontro das nossas necessidades. Então, nós colocamos um produto que gerencia a fila e que esse produto foi usado para a Copa do Mundo, foi usado para as grandes shows de rock, enfim, é amplamente utilizado na Europa para vários shows e, assim, conseguimos reduzir as filas e fazer todos os tannings no ambiente e conseguimos manter uma média lá de um minuto a cinco minutos em um dia de pagamento. E agora, com toda essa diminuição, que chegou nesse momento, nós tivemos uma fila maior que chegou em alguns dias a mais de uma hora. Hoje, na hora que começou a live, estava exatamente 38 minutos. Por que a fila hoje estava 38 minutos e no dia do primeiro pagamento na mensal não estava? Com relação à mensal, tive a oportunidade de esclarecer que nós tivemos um acúmulo de processamento batch mais online que se arrastou e também teve esse impacto. Mas o mais importante é que as pessoas já estão consumindo aquele crédito. Por isso que também a fila diminui. Então, por um lado, a gente trabalha para melhorar a performance do ambiente, trabalha junto com os grandes fornecedores que nós temos aqui para que potencialize o uso do Caixa Tem, mas, por outro lado, a gente também está atendendo muita gente que já consumiu, que recebeu, só que tem um detalhe muito importante, que eu acho que é um motivo de muito orgulho da gente. Antes, o usuário entrava no Caixa Tem, fazia uma transferência, fazia um doc, fazia um pagamento e não voltava para o Caixa Tem. Esse mesmo usuário utiliza o Caixa Tem hoje, diariamente, várias vezes ao dia. As pessoas já, que eu mostrei o gráfico do QR Code, por exemplo, já se habituaram a usar o Caixa Tem. Então, é natural que a cada dia exija mais da área de TI da Caixa Econômica, no sentido de colocar cada vez mais disponibilidade. E aí, eu aproveito para fazer um comentário aqui, que é assim, a cada dia a gente vai precisar colocar mais recursos que o Caixa Tem, porque a cada dia o cidadão utilizando, e aí vem uma pergunta que alguém pode fazer, que é, poxa, mas não tinha como prever isso? Sim, nós conseguimos fazer uma previsão bastante razoável dentro do cenário que a gente tinha. porém, com essa mudança de perfil, a gente também foi surpreendido e positivamente no caso, e então a gente precisa rapidamente reorganizar aqui todo esse planejamento, porque o perfil de utilização vai mudando, consequentemente, as necessidades tecnológicas também precisam ser revistas, e no caso da Caixa não é diferente, nós temos alguns sistemas que são novos e temos os sistemas que a gente chama de legado, que a gente está debruçado para poder resolver toda a arquitetura desses sistemas para que a gente possa a cada dia dar uma velocidade maior. A segunda pergunta é, o Caixa Tem está sendo sobrecarregado pela liberação simultânea de pagamentos do auxílio emergencial, bem, e do FGTS emergencial. Está sendo montada alguma estratégia ou mudança para evitar essa sobrecarga de sistema? Eu acabei no primeiro comentário, eu falei um pouco e essa pergunta é bem interessante que mostra que a Silmara conhece o bem de TI e já tem acompanhado aqui talvez os depoimentos e as colocações que a gente está fazendo e de fato é bem isso. Quando todos esses fenômenos acontecem ao mesmo tempo, a gente precisa organizar muito rápido a TI, só que o planejamento que a gente vinha sendo realizado também houve necessidade de ser revisitado por conta de tudo que eu acabei de comentar. Está certo? Então, muito obrigado pela pergunta. E aqui tem uma pergunta que eu adorei ter recebido, que é do Douglas José de Maceió, do blog News. Alguns usuários do Caixa Tem não conseguem acessar o aplicativo, pois aparece o erro sinalizando a seguinte mensagem. Não é permitido acesso do aplicativo Caixa Tem com o sistema modificado. Qual o motivo da falha? E como o usuário deve proceder para acessar o aplicativo para pagar suas contas? Então, Douglas, é muito importante a sua pergunta. A sua pergunta, quando eu vi, todas as perguntas são importantes, mas essa cabe um esclarecimento muito crítico, no sentido de utilizem tão somente apenas aplicativo da Caixa no celular atualizado. Nós não permitimos a emulação de aplicativos. Por quê? Por uma questão de segurança. Nós precisamos, nós criamos um projeto, o auxílio, em 10 a 15 dias, depois fizemos toda a revisão do Caixa Tem, estamos trabalhando em cima de todos os sistemas legados, porque o Caixa Tem é só a entrada para consumir todos os dados dentro da Caixa Econômica, mas a gente tem que fazer isso muito rápido, com muita qualidade e com muita segurança. Então, a gente precisa a cada dia observar o comportamento do mercado e garantir que a gente tem o melhor aplicativo, com a melhor disponibilidade e com a melhor segurança possível. Está certo? Então, sempre observem se tem uma versão atualizada antes mesmo de utilizar o Caixa Tem, porque isso é muito importante, porque diariamente, dada essa demanda, a gente coloca features novas, a gente vem melhorando os aplicativos, o aplicativo, para melhor atender. Então, é muito importante manter atualizado e aqui, Douglas, eu afirmo para você que isso não é uma falha, isso é uma situação que a gente precisa cuidar e não permitir todas as vezes que apareceu uma mensagem dessa, certamente, o usuário está utilizando de forma não devida o aplicativo da Caixa. Temos uma outra pergunta aqui, que fala um pouquinho do que saiu recentemente na mídia, que tem algumas perguntas que, como eu comentei, que o usuário Caixa Tem estão relatando sumiço do dinheiro. E aí, a pergunta da Marina Barbosa, do Correio Brasiliense, ela remete também a essa outra pergunta feita pela Silmara. Nos últimos dias, clientes da Nubank e PicPay reclamaram que a parte do seu dinheiro sumiu das contas. As empresas atribuíram o problema à Caixa. O que houve? O que a Caixa está fazendo para resolver o problema? Então, e aí, nesse momento, alguns clientes falaram assim, ah, sumiu o meu dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro para todos, não existe sumir dinheiro de contas. Principalmente em uma instituição financeira de 159 anos, que é a Caixa Econômica. Não existe a menor possibilidade de sumir dinheiro de um contacorrente da Caixa Econômica. Em alguns momentos, como aconteceu ontem, e eu tive a oportunidade de conversar com os colegas da Nubank, que é uma empresa bem bacana, que a gente respeita bastante, uma empresa que tem valores importantes, de transparência, de forma de comunicação, e assim como a Caixa Econômica, que tem o dever e a obrigação de responder com qualidade e com bastante transparência. Então, de novo, repito, não existe a menor possibilidade de sumir o dinheiro. Quando o dinheiro sai da Caixa Econômica e vai para alguma instituição financeira e entrou na conta do cliente, o custodiante daquele dinheiro é a empresa que recebeu o crédito. então, quando entra na conta com a gente da Caixa ou de qualquer instituição financeira, esse dinheiro pertence ao cliente e ele não pode ser retirado, na nossa visão, a não ser que exista um processo muito maior e um acordo por alguma ação necessária que se vai ser conversado. Então, entrou na conta o dinheiro é do cliente. O que acontece é que existia uma comunicação para aquela empresa de um outro banco pedindo uma revisão de alguns boletos de cobrança. Por que a revisão de alguns boletos de cobrança? E aí é que tem uma coisa muito importante que precisa ser esclarecida. Quando o nosso cliente recebe, por exemplo, R$ 1.200, ele faz uma transferência através do boleto, um pagamento de boleto de R$ 600, e esse pagamento de boleto tem o mesmo código de barra, porque em alguns casos, dependendo do modelo do boleto, termina em R$ 0,00, porque fica aberto o valor, vocês podem observar que tem alguns boletos que os últimos números são exatamente o valor daquele boleto. E em alguns boletos ele é zerado. Por quê? Porque ele pode pagar uma parte de cartão de crédito, por exemplo. Então, digamos, o meu cartão de crédito foi R$ 500, mas eu quero pagar só R$ 300. Então, eu uso o mesmo código de barra e aponto apenas o valor. Então, o que aconteceu é que em alguns clientes eles fizeram o uso do mesmo código de barra e pagaram o mesmo valor. Então, de forma proativa, é natural, isso qualquer empresa faz isso, é perceber que havia vários pagamentos com o mesmo valor, com o mesmo código de barra. Então, foi feito um proativo para se verificar se aqueles boletos estavam em duplicidade ou não. Está certo? Então, isso talvez, isso talvez não, isso motivou, está certo? Uma verificação do banco responsável por aquele boleto através desse estímulo feito pela Caixa, na qual a gente verificou que não existia nenhum problema, porém, a questão de retirada do dinheiro da conta ou não, não é facultada a Caixa Econômica. A Caixa Econômica, ela não é e não será nunca responsável sobre a custódia de dinheiro na conta de qualquer outra instituição financeira. O que a gente garante aqui na Caixa Econômica, exemplo de qualquer banco, é que o seu dinheiro está na sua conta e nunca vai sumir. Não existe possibilidade do seu dinheiro sumir, por isso, nós temos controles rigorosos e você tem, o cliente tem um extrato onde ele pode acompanhar débitos e créditos e talvez no momento de compensação de um cheque, no momento de compensação de uma TED ou de uma cobrança, pode existir, tanto é que no processo de cobrança, muitas instituições financeiras de forma correta informam que o crédito pode acontecer em até três dias. Por quê? Porque sai aquele dinheiro do banco que pagou o boleto, passa por uma câmara de compensação e é transferido para outra instituição, para outra pessoa. Então, esse processo é um processo que é regulamentado, onde nós temos todos os órgãos importantes que observam todo esse movimento no mercado e vocês, novamente, tenham certeza que não existe o sumir dinheiro. Impossível essa possibilidade. Certo? Então, e quando você faz uma compensação e por algum motivo não ocorre aquela compensação, existe o caminho de volta e o dinheiro volta para a origem. isso acontece no sistema brasileiro de pagamento, no sistema de compensação eletrônica, no sistema de compensação de boleto. Esse é o sistema financeiro nacional que, aqui no Brasil, ele tem uma qualidade diferenciada já de muitos anos. Eu tive a oportunidade de participar da implantação do projeto de compensação eletrônica, oportunidade de participar do projeto do SPB em outros bancos que eu trabalhei, em outras instituições, assim como o projeto de compensação registrada, todos esses processos seguem rigorosamente a regulamentação do Banco Central e de todos os outros órgãos regulamentadores, além dos bancos terem acordos de trabalho onde a gente tem a obrigação de servir o cliente e imediatamente entender, por isso que ontem eu passei o dia inteiro conversando com todos para poder entender o que tinha acontecido, que foi, na minha visão, um problema talvez de comunicação maior e de entendimento maior e aqui agradeço imensamente essa pergunta para que a gente possa esclarecer de forma bastante transparente um fato isolado que culminou num desconforto temporário porque de imediato os clientes que perceberam que havia sido feito um estorno na conta, eles de imediato receberam por conta da responsabilidade das instituições financeiras e que aqui aproveito para registrar e agradecer todos que ontem participaram e deu um entendimento e que apoiaram a gente a entender porque a notícia que chegou é que a Caixa tinha feito esse erro ou tinha sumido com o dinheiro que para quem está trabalhando aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana junto com essa equipe da Caixa Econômica que é focada e é uma equipe diferenciada eu posso dizer isso para vocês e repito sempre com bastante facilidade porque aqui na Caixa eu encontrei profissionais maravilhosos que são pessoas que tem propósito e estão focadas na entrega de valor desse projeto bom, aqui estão me sinalizando que o tempo acabou queria agradecer imensamente pelas perguntas e pela participação de todos aqui hoje muito obrigado obrigado e aí